Próxima musiquinha, Astronautas. Também tem dois tempos ou duas notinhas em cada compasso. Duas notinhas, duas notinhas, uma notinha só no compasso que tem um chapéuzinho. Vamos contar dois tempos nela. Do, do, mi, mi. Do, do, mi. Do, do, mi, mi. Do, do, mi. Cantando a musiquinha. Astronauta vai pro céu, viajando sem temor. Com as duas mãozinhas, tocando a musiquinha astronauta. Do do mi mi, do do mi, do do mi mi, do do mi. Vou deixar ela deitada um pouquinho a mão pra vocês enxergaram onde eu estou tocando. Cantando a musiquinha. Astronauta vai pro céu, viajando sem temor. Viajando sem temor. Contando. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Tocando em outra oitava. Uma bem aguda. Astronauta vai pro céu, viajando sem temor. E mais grave. Astronauta vai pro céu, viajando sem temor. Tocando em outra oitava. Tocando em outra oitava. Tocando em outra oitava. Tocando em outra oitava. O que é isso?